Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Overplay, eu sou o Murilo Oliveira e voltando aqui hoje com Assassin's Creed Valhalla, mais um videozinho aqui, dessa vez mostrando para vocês como acessar a missão Caminho do Berserker, que é uma missão que vem aí na versão Ultimate Edition do Assassin's Creed Valhalla, vem essa missão e vem também aquela lenda de Beowulf, eu vou mostrar aqui agora para vocês como acessar as duas, mas eu vou fazer a do Caminho do Berserker, primeiro vocês tem que vir aqui no quarto do Eivor, que fica no assentamento, fica no salão comunal, e aí vocês vão ver aqui que vão ter duas novas mensagens, no caso essa primeira aqui é a mensagem que leva a missão do Caminho do Berserker, e aí nós temos aqui também a segunda mensagem que é o da lenda de Beowulf, eu vou fazer aqui a primeira, que é a do Berserker. Temos aqui o bilhete, os deuses me favorecem, enfim, um batedor aqui do assentamento que encontrou o Berserker, Bjorn. Curiosamente, Bjorn é o nome de um Berserker também que nós temos no mangá Vinland Saga, que inclusive o Berserker vai ter um crossover com Assassin's Creed Valhalla. Vamos ver aqui onde é que ele fica, aqui em Anglia Oriental, beleza, vou fazer uma viagem rápida aqui, rapidinho. Bom, eu dei aqui um corte no loading, tá galera, para ficar mais dinâmico, vamos seguir lá para a caverna onde a gente vai encontrar o Bjorn, o Berserker. Essa habilidade de natação do cavalo, vocês não começam com ela no jogo não, tá pessoal, isso aqui é algo que a gente consegue treinando. Deixou uns cadáveres aqui pelo caminho. Não, 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 não. O que eles te disseram? Eles disseram que nós não queremos shape-shifters nesses locais. Eles desejaram eu morto, mas eles não são os primeiros. E você, vem para fazer seu nome na batalha. Outro corpo no meu porta não importa. Eu não estou aqui para lutar, Bjorn. Eu sou Eivor da Rávenclan, e eu ofereço você um lugar em nossa casa. Eu não tenho um clã, e não preciso de outro. Você prefere a viver aqui alone, com o Berserker? Eu prefere a venha. Vengem contra o homem que me guardou a minha esposa e deixou ela para o Cros. Quem é esse homem? O Mercian-Lorde, que o nome não vai me encerrará. Ele tem vários outros men. Um armado, talvez. Mas isso não vai me impedirá. Então, me ajudá-lhe. Se você realmente deseja avançar sua esposa, você não deve terá-lhe em batal. Eu vou pensar sobre isso. Njal, vá com o meu Berserker. Sente sua esposa. E se o Njal te confunde, não. Talvez nós façamos como você disse. Ok, vou ter que alimentar a ursa dele. Então, vamos lá. Isso aí não deve ser legal de não tomar, não. Calma aí, Njal. O Senhor, a corpo de vozes do que animar te? Bjoram te Você foi contente de você quando você foi só um beata, Você esqueceu-lhe como um transferredido se CORÌ. O seu favorito de flores? Eles não são comida, Jarl. Me lembra de ver em Noruega. Nós tínhamos as flores como essas perto de Hemingas Hall. Eu entendo por que Björn mantém você. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Nossa, errei o golpe. Velho, eu odeio esses caras que ficam desviando. Eles são um saco. Então agora vamos voltar lá no Björn. Ali, ele já está sendo atacado também. Ah, eu odeio vocês também. Ah, tem um cara grandão ali. Vamos pegar o grandão agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Björn ainda está lutando. Cara, é a segunda vez que eu erro esse golpe. Tudo bem, eles estavam me atrapalhando aqui, né? Eu odeio ele. 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 Você tem o direito de ter. Ele só queria que me pôr o berzerker primeiro. Quando eu desculpe, ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. Ele me apurou. Ele me apurou. Tive o golpe. O que é preciso que ele seja. Mas se é algo que você deve fazer, se não. Não. Suas palavras são o mesmo. Eu não quero morrer de lutar. Eu quero morrer sabendo que minha esposa é vencedora. Eu quero matar aquele homem. Me ajuda. Dê-me o que você precisa. Nightshade. É o último pedaço de magia que eu preciso para minha Berserker, Bru. Você vai ter. E quando isso é terminado, eu acredito que o Raven Clan vai ter o seu ax. Quando você encontra a Nightshade, traz-a para mim debaixo da árvore de galo, sul de Biodorus. A Nightshade geralmente cresce perto de gravares. E os Saxons construam seus gravares perto de igrejas. A Nightshade cresce perto de gravares. Eu vou procurar aqui. Ok. Costumam ser encontrados em cemitérios da Anglia Oriental. Igrejas costumam ter cemitérios. Beleza. Bom galera, eu dei mais uma cortada aqui, para não perder tempo, para ficar mais dinâmico. A erva que a gente precisa, ela fica bem aqui. Tem uma... bem perto de onde o Berserker estava. Na verdade, é onde eu usei a viagem rápida para chegar até ele. Aqui nesse ponto de sincronização. Logo aqui tem uma igreja. Os cemitérios ficam nas igrejas, como a missão ali já indica. Então aqui tem uma... O ponto de missão ali só aparece quando você chega perto. Então no caso tem que procurar realmente uma igreja. Mas aqui bem pertinho tem essa. É só derrotar algo, né? Gostou de ver esse menino! Eu preciso encontraria. Bem, segundo. Se encontraria a Bionta? Meu Deus! Não, não. Não, não. É assim. É assim. Você está errado. Agora você está em casa. Não vou lá. Vamos fazer agora o ritual do Berter. O escalds diz que Odin se colocou em uma árvore muito assim. Ele morreu, mas morreu. Iggdrasil. A árvore da árvore. Odin's gallows. A lugar onde a vida e a morte são uma. Caraca, eu acho que o Eivor estava certo. Isso aqui é mijo. Não faz essa cara não, Bjorn. Você mijou aqui. A carinha do Eivor de, caraca, vou ter que tomar mijo. O Berserker é mais difícil. Pode abrir seus olhos para o reino de espírito. Pode tornar você uma esposa. Qualquer coisa que acontece. Encontre-se sem medo. Não mijo aqui, não mijo aqui. Vai lá, Eivor. Um gole só. Um gole só. Como você está chamado? Esses cabelos. 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 O que você lhe lhe luta? Esses cabelos. O WOLF. Esses cabelos. Esses cabelos. Nós lutamos pela glória. Nós amarramos os cabelos. Nosque lhe lhamos. Amorcer os cabelos. Evitados os cabelos. Esses cabelos. O que é isso? Ursaço. Eu vou ter que tampar na porrada com o osso É o Bjorne aqui, ele virou um osso Claro que ele não virou necessariamente um osso, mas ele está chapadões aqui Eu fui perto da morte, muitas vezes, mas isso, isso foi diferente Ah, feels like a Jotun kicked my head in Tis glorious, is it not? Berserker brew does not, does not agree with my belly But you live still, can you feel the power of the bear's blood coursing through your veins? Yes, but you, you were a bear And the bear's power coursing through me still I'm ready, where to? The Mercians who slew my wife cowered in Béodordsworth We shall kill them all With me, Mom! Jarl will taste Mercian blood Show me what you can do, Berserker What have you done? Bora lá, vamos alajar todo mundo Calma aí, Bjorne, você tá loucão, mano Já tem uns caras aqui pelo cara Calma aí, Bjorne O cara tá nervoso, mano O Bjorne tá putaço Ah, aí ele passa batido e deixa o cara aqui Que isso? Pensei que o osso era meu parceiro Calma aí, osso Eu pensei que o osso era parceiro O osso tá me atacando também Ah, vou sair de perto desse osso Não dá pra ficar aqui não Vamos alajar nosso teu osso aí, Bjorne Legenda por e dia Peg killer нарезa Um... Ah... Tocque Eu fui droga Eh... E aí Ah... 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 C fieldosa Cadê o Lorde Merck, ali, chegando com toda a pompa, tentando acertar as flechas nos pontos vitais dele, para ele perder defesa, igual como eu expliquei para vocês no vídeo de Asgard, só que tem uns caras que são rápidos demais, aí fica difícil de acertar, eles ficam sempre em movimento. Como é o caso desse cara aqui, aí acabaria valendo muito a pena tentar acertar os pontos dele com a flecha, são inimigos que vale mais a pena ir para cima logo. Tipo aqui, a gente acerta o ponto vital, ele cai e aí a gente consegue dar uma finalização. Bjorn, você demorou muito para não bater. Bom, agora é só a gente matar o resto da galera aqui e ir embora. Bom, galera, eu dei um cortezinho aqui porque ele era só matar o restante da galera e ir embora na nossa rota de fuga. Como é que tem mais uns aqui? O Bjorn meteu o pé e me deixou aqui. O Bjorn não quis saber de conversa. O Bjorn, o teu inimigo caiu. O Bjorn, você tem o seu vencedor. Sim, mas agora eu acho que eu preciso pedir uma última coisa, se você quiser. O que é isso? O Bjorn é cansado. Eu vou tendo a ela debaixo da árvore, onde tudo isso tudo começou. Por favor, brilhamos uns alguns de ela favorita de árvore. Eles parecem... Eu sei o que eles. Eu vou pegar eles e me encontrarão debaixo da árvore. Poxa, a Nial vai morrer. Tinha gostado dela. Onde é que fica? Ali. Ali embaixo. Eu acho que é uma pena que a Nial vai morrer. A Nial vai morrer. Não é uma pena que ele visita esse arvore. As flores de Nial. Agora para encontrar o Bjorn debaixo da árvore. Cadê o Bjorn? Ah, tá. É aqui. É essa árvore. Você foi bem rápido, hein, Bjorn? Por isso que eu não achei que fosse aqui. Era só ele ter vindo comigo no cavalo. Ah, mas aí tem a Nial. Ele carregou a Nial até aqui, mais rápido do que eu. Eu trouxe ela aqui. Onde ela começou. Onde ela acabou. Eu entendo. Onde ela inserceu. Nial foi a espécie. Ela e eu, não somos filhos de nossos próprios, agora ambos estão saídos, e eu continuo, querido Njörn, você sempre foi ao meu lado, para os melhores anos da minha vida, eu devia ter ido assim. Bom, a opção que tem mais a ver com o jogo, com o tema do Valhalla, é essa daqui. Njörn sleeps at the All-Fathers' feet tonight. Sim, eles letam loyal hounds into the Hall of the Brave, então Njörn, too, é lá. Com Elfhilda. E aí, um funeral viking, pra Njörn, bem massa. E aí, um alfhilda e Njörn, bem-vindo, eu vou te dar um lugar para você, e meu alfhilda, e meu alfhilda, e meu alfhilda. E aí, nós temos agora um novo Jons viking recrutado, Bjorg. Ele agora faz parte da minha tripulação de Jons vikings. E pode fazer raids comigo. Vou mostrar para vocês aqui no assentamento como isso funciona. Voltei aqui para o assentamento, tá, pessoal? E agora o que acontece? Aqui na caserna, né, onde a gente cuida da nossa tripulação, agora eu posso colocar o Bjorg aqui, junto com a galera. Alguns desses personagens a gente ganha em missões. Tá ele aqui embaixo, ó. Tudo bem que tá com o boneco errado, né? Vamos consertar isso aí, Ubisoft. Tá aparecendo um boneco completamente diferente, mas beleza. É o Bjorg aqui. E agora ele tá aí na nossa tripulação, e quando a gente for fazer raids, quando a gente for fazer incursões, ele vai junto com a gente. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Geralmente, quando a gente recruta um Jons viking em alguma missão, ele fica por aqui circulando. Deixa eu ver... Cadê você, Bjorg? É, não tô achando o Bjorg, não. Geralmente, eles ficam circulando por aqui. Ah, ele ali. Ah, ele aqui. O Bjorg agora faz parte da minha tripulação. É um dos meus Jons vikings. E sempre que eu for fazer uma raid, ele vai junto. Aí tá lá lutando ao meu lado. É bem legal. Isso é semelhante ao sistema do Odyssey de tripulação do seu navio. Bom, galera, vou ficando por aqui, então. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clica no sininho pra receber todas as nossas notificações. E acesse o nosso site, overplay.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!